I need your love, I need your love I need your love, I need your love Hello! People! Como vocês estão, meus amigos do YouTube? Já ia falar Facebook, mas não! YouTube mesmo! Bom, galerita! Opa, tá tremendo aí, desculpa, calma, calma, calma Calma, producione, calma, muita calma nessa hora! Bom, então hoje... Não, 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 não vai pegar não, vai atacar em mim não, vai atacar em você mesmo Pô, tá vendo, galera? Essa vez eu fui esperto, tentaram atacar a carta em mim E eu desviei Ah, se deram mal, produção, tá me olhando de cara a fia aqui Estou meio calma, produção, essa vez é ruim Então, galera, hoje nós vamos para o nosso... Oitavo episódio... Pô, essa câmera não tá focada, ó A minha mão é Então, vamos para o oitavo episódio, oitavo e oito de copas Da nossa série de vídeos aleatórios Sim, galera, como eu tinha dito para vocês no episódio sete Nesse episódio, provavelmente eu iria mudar um pouco o cenário, né, galera? E foi o que eu fiz, eu mudei um pouco a direção aqui da câmera, né? E aí vocês podem ver um pouquinho aí, cabeça de batata, um pouco de livros Tem aquela cabine telefone e ainda tem uma lamparina, digamos assim, né, galera? Sim, galera, resolvi mudar um pouco, né? Pode ser que no nono episódio eu mude mais ainda Não sei ainda, para a gente ver a ideia aí da produção E aí, galera, é isso Bom, então hoje vamos para o nosso oitavo Ah, eu mudei também um pouco o penteado aqui, né, galera? Eu vou mudar um pouco a direção da boina Belezura, galera Então vamos lá, gente O que nós iremos falar sobre oi? Sobre o que? Vamos falar sobre o assunto de hoje Bom, galera Realmente não sei, tá, galera? Talvez esse vídeo, episódio oito, fique só mesmo para mostrar aqui Como é que ficou o novo cenário, né, galera? Lembrando que isso aqui é a continuação do outro canal também que eu faço É o cenário do outro canal de jogos Tem essa parte E a parte daqui, mais ou menos onde estou aqui Aqui já é onde eu gravo para o outro canal de jogos Sim E eu utilizo justamente, né, essas cartas aqui Para poder julgar Aquela, inclusive, né, galera? No episódio anterior, né? Dessa série Aqui está até o set, ó Eu tinha, acabei, acabei, quase que eu perdi o set, né, galera? Eu joguei e ele não voltou Foi contra as leis da gravidade, né? As leis da física Certo? Então, galera, é isso Eu estou dividindo um pouco aqui, né? Ali gravar para jogos E aqui gravar para vlogs Não vlogs, né? É, pode ser vlog Pode ser Pode ser, galera Bom, então, gente É isso Tá o vídeo de hoje Tá quantos ali ainda? Tem três minutos e trinta e cinco A segunda, ó Certo, galerita? A produção está pedindo pra mim Não, produção, eu não vou encerrar ainda, tá? Não vou encerrar, ah, você errou Errou, ferrou, errou, errou, errou Errou, 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 errou Bom, galera Então, o que que acontece? Hoje, realmente Eu quero saber como vocês estão hoje Então, deixe aí nos comentários Como que vocês estão Vocês estão bem? Estão mais ou menos? Estão mal? Estão... Não sei Estão felizes? Estão tristes? Estão... Não sei, galera Digam 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 nos comentários O que vocês É... Como vocês estão Pronto E é isso E, galera Eu estava pensando Em trazer um novo quadro Aqui para o canal Sim Não é mais aquele Do Histórias da Minha Vida Não Histórias da Minha Vida Eu vou continuar Com aquele, tá? Só que eu estou pensando Em abrir um outro quadro Aqui do canal E eu não sei, galera Provavelmente Provavelmente Eu trago aqueles personagens Que eu tiro Que eu tinha, tá? E aí Eu vou começar a fazer aqui Cenas Cenas engraçadas Com personagens Geralmente são vídeos mais curtos Não chega nem a 5 minutos Tá? E eu estou pensando em trazer isso Então o vídeo de hoje, galera O oitavo episódio Foi apenas para comunicar O cenário Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam Lógico Eu pretendo ainda dar uma arrumação aqui Belezura, galera E é isso, gente E para avisar Que provavelmente Vem um quadro novo aí Para o canal Então é bom Que você esteja inscrito Não esqueça de inscrever O canal E comentar aqui agora Acabaram O que é se inscrever Aqui no comentário Nem sei, galera Apareceu agora aqui A notificação E pior Está em outro idioma, né? Mas é isso mesmo Então Como eu estava falando Que foi interrompido Não deixe de se inscrever No canal Não deixe de ativar o sininho Seja muito bem-vindo Ao canal Matheus Soriano Vlogs E vejo vocês No próximo vídeo Pode ser vlog Pode ser experimentando Ou pode ser Não sei o que Seja lá o que for Mas é o conteúdo Belezura Então eu vou ficando por aqui Meus sinceros Bye-bye E Fui que foi